Pai, está quase a chegar o Natal. Pois está. Onde é que montamos a aro? Não sei. E a avó? E o avô? Também vem? Sim, filha. Como em todos os Natais, com muito amor e alegria, a família estará toda reunida. Chega a magia do Natal em teu olhar E o presépio já montado A carta escrita vem direto ao Pai Natal Com as lembranças do passado E se vejo, se vejo o teu sorriso Vivo uma vida inteira para estar contigo E se vejo, se vejo o teu sorriso Quando estou contigo estou no paraíso E a meia-noite vejo os sinos a tocar E o teu sorriso na cara Toda criança sonha em ter o que pedir E outros vivem sem ter nada Abre o porto, o Natal chegou O ano novo está a chegar E tu já não pensas em mais nada Abre o porto, o Natal chegou O ano novo está a chegar Para festejar até de madrugada E se vejo, se vejo o teu sorriso Vivo uma vida inteira para estar contigo E se vejo, se vejo o teu sorriso Quando estou contigo estou no paraíso Chega a magia do Natal em teu olhar E o presépio já montado A carta escrita vem direto ao Pai Natal Com as lembranças do passado Abre o porto, o Natal chegou O ano novo está a chegar E tu já não pensas em mais nada Abre o porto, o Natal chegou O ano novo está a chegar Para festejar até de madrugada E se vejo, se vejo o teu sorriso E se vejo, se vejo o teu sorriso Quando estou contigo estou no paraíso Eu só quero desejar um bom Natal Para todas as famílias Não importa o valor do recebido O que importa é estar contigo E se vejo, se vejo o teu sorriso E se vejo, se vejo o teu sorriso O teu sorriso